Bom dia, bom dia, eu só tô aqui pra agradecer quem já é inscrito no canal, e se você não é inscrito, você tome no seu cu rapaz, cria vergonha na sua cara e vai se inscrever. Muito obrigado pra quem é inscrito, e salve na cama, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com aqui um lançamento, Hakari Yuta, Jujutsu Kaisen, potencial infinito, do Kaito, com feat do Dan. Agora eu tô na dura, quem vai fazer quem? Eu vou chutar, Kaito vai fazer Hakari. Kaito acertou, o Kaito acertou, foi enchei, foi enchei. Estamos aqui com dois personagens que a gente viu pouco tempo em tela, a gente só viu Yuta no filme, e o Hakari a gente não viu em nada, só apareceu ele em um formato totalmente diferente, com cabelo preto, olho fechado na primeira temporada, que a gente tá reassistindo a primeira temporada pra refrescar a mente, e tá muito boa, cara. E ali tem a frase do próprio Satoru Gojo, que existe quatro potenciais a ultrapassar o nível de poder do Satoru Gojo, que é Hakari, Megumi, Itadori e Yuta. E eu venho aqui te perguntar, você acha que até o final da obra, esses dois aqui, vai superar o Satoru Gojo? Você acha? Eu acho plausível, tipo, numa suposta morte do Satoru Gojo. Se o próprio Gojo falou isso, eu também acho plausível. Tipo, tendo que todos lutar contra Sukuna e Kenjaku junto, talvez, não sei, tipo... Precisaria superar o Gojo. Fica no ar. Bora lá, bora lá. Fica no ar. Será que vai? Fica no ar, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Fica no ar. Fica no ar. Fica no ar. Cara, mano, eu acho que esse nível de dupla é nível Itadori e Todo, mano. Obrigado. Que louco, né? Porque como a gente... O Yuta teve tão pouco tempo de tela, a gente não consegue ver. Eu não consigo ver ele como uma pessoa tão forte. Ah, cara. Eu sei, ele é forte pra caralho, sabe? Só que... Pra ele, com aquela idade, ter peitado o gueto, que é um nível especial, um Jujutsu nível especial, tá ligado? Então, tipo... Não, eu não tô falando que ele não é, tá ligado? Eu só tô falando... É que falta tempo de tela mesmo. É, eu só teve um filme, né? É? Queria ver... Eu quero ver ele muito no arco de Shibuya. Muita gente falou que vai aparecer. Então, tipo... Ele é tipo o Itadori? Talvez essa pergunta seja meio lenda. Tipo assim... Não, porque ele tinha uma maldição junto com ele. Aí a maldição foi embora, entendeu? Não, mas é que continua a maldição. Tipo, o... Como pode dizer? A maldição foi embora, só que o poder continua, entendeu? É como se ele tivesse uma rica, só que a rica não está presa, tá ligado? A rica, a menina, foi embora. Só que ele conseguiu criar uma coisa que é parecida com aquele monstro, tá ligado? Que continua sendo a rica. Caralho. Eu não sei explicar direito. Isso eu não sabia. Enfim, mas ele quebrou a maldição, mas continua com o poder, tá ligado? Eu achei que depois que a rica tinha ido embora, ele tinha voltado a ser um ser humano normal. Não, não, não. Ele continua com o poder. Caralho. 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 Isso é muito apelado, né? Demais. Ele perdeu o braço. Será que ele não perdeu aquele braço? Se a rainha apareceu, mata forte, maldição. Já sei que estou a passar. Ou pode, será que são? Cara, isso é muito apelado. Cara, isso é muito apelado. Porque se eu não me engano, o Itaduori só vai procurar o Hakari depois de Shibuya, quando o Satoru Gojo já está selado, tá ligado? Ele vai procurar ajuda e não sei o que. Para bolar alguma coisa para tirar o Satoru Gojo do seu lamento, tá ligado? Então, tipo, o Hakari não vai aparecer em Shibuya, eu acho. Que merda. Só a Yuta, eu acho. Não, mas o Yuta vai aparecer, porra. Mas o Yuta vai aparecer bem pouco, eu acho. Porque eu fiquei sabendo. Eu tenho recebido um spoiler. Eu não sei o que vai contar na música, mas eu vou te falar. Ele vai aparecer para fazer uma parada que vai te surpreender. Nossa, que spoiler, hein? Não, mas eu acho que vai ser contado. O que ele vai fazer no arco de Shibuya vai te surpreender em um nível tipo... Que merda, hein? Por que ele vai aparecer justo para isso? Obrigada. Vá morrer bem. Ele vai aparecer em Shibuya só pra fazer isso. Mas eles não tão tudo no mesmo time? Cara, eu não sei direito o contexto sobre isso. Eu só recebi um spoiler que ele apareceu no final do arco de Shibuya. Porque ele sabe que o Itadori saiu do controle. O Sukuna controlou e matou milhares de pessoas. Tá ligado? E tacou o terror. O Yuta foi lá, tipo, tem que parar com isso. Não dá pra, tipo, contar com o cu da galinha. O ovo da galinha. Que ele não vai deixar o Sukuna controlado de novo, tá ligado? E isso foi antes do Sukuna trocar de corpo? Foi antes, foi antes. Não é com o de Shibuya. Cara, chocada. Isso é muito a pena, velho. O que eu vou ser importante pra te passar pra mim? Não vou jogar no mundo. Não vou escolher mais se é sua decisão. Sua cura te dame. Vira uma cara e com as mesmas. Porque você tem esse caminho, me diz. Tem parceiros que se importam com você. Fala mal sua. Você move seu dia. Você não vai se mover. Você já não tem o amor seu poder. Vem nos próximos 5 mil. E me vai ter o poder de casa. O que eu te domino? Ao mesmo tempo tem três. Que tal e com todo? Eu prometo só dessa vez. Seu ataque pra você voltou. Eu espero que... Sua fome tenha saciado. Oh... Não. Deixarei o censei de novo. Madre seu melhor amigo. E eu com as minhas mãos eu vou. Sua fome tenha saciado. Só que dessa vez sozinha. Essa música é gana, velho? Essa música é gana, velho? Gente, o clima ficou sem azul. E que a rainha apareceu. Mas a frente não desmai. Não vou apostar. Não foi. Será que são? É, 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 é. Esses dois podem superar. Só tô no gajão. Só esperem ver. Meu poder todo. Foda parte maldição. Já sei que tô apostando. Que música boa, cara. Uma perguntinha. Peraí. Pode falar. Ele lutou com o Sukuna ou com o Itadori? Quando ele foi lá só pra matar? Com o Itadori. Com o Itadori. Mas daí ele protegeu o Itadori. Eu acho que... Alguma coisa. Eu não sei o que que fez ele mudar de ideia. Tá ligado? Mas daí ele deixou o aviso. Se o Sukuna se descontrolar de novo, eu vou te matar. Tá ligado? Com o Sukuna, com o Itadori e com o diabo que for. Tá ligado? Cara, imagina que da hora ele exorcizar o Kenjaku. Nossa, também vai ser hype, tá? Porra! Eu acho que essa luta não rolou ainda. Tá ligado? Porque tipo, do mesmo jeito que o Sukuna foi enfrentar o Gojo, eu acho que os alunos vão enfrentar o Kenjaku, tá ligado? Ou só o Yuta. Eu não sei. E o resto vai ajudar o Sotoro Gojo. Cara, vai ser muito massa. Não sei qual que vai ser o contexto, né? Cara, esse aqui vai ser épico demais. E pelo que eu vi, parece que ele lutou com um cara aqui. Eu não sei quem que é esse cara, mas eu acho que ele já usou a expansão de domínio dele. Eu não sei quem que é esse caminho, me diz. Tem parceiros que se importam com você. Fala mal, sua arma, sua arma. Você não vai, 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 você não vai. Meu poder, o seu poder. E nos próximos cinco, vim em mim vai ter o poder de Rika. Isso aí também não entendi. Eu acho que meteram o nerf. Porque tipo assim, como é que ele vai pegar o poder do Yuta? Em cinco minutos o poder de Rika vai estar em mim. Como assim? Não entendi. Eu acho que tipo, o poder da Rika é tão apelão dele poder copiar essa parada. Eu acho que meteram um nerf que nem o LOL, tá ligado? O LOL, ele usa toda a habilidade dele, mas cansa rápido, tá ligado? O que? A LOL. O LOL, aqui deve ser a mesma parada. O poder dele é tão apelão, pra ele não ganhar tão fácil. O próprio autor, a autora, fez um nerf nele, tá ligado? Tipo ó, você pode usar a Rika, mas só por cinco minutos. Porque senão você acaba sua energia modosuada, tá ligado? Como assim? Tipo, o cara que ele tava lutando, outra pessoa e ele. Então ele usou a expansão de domínio. Os três abriram a expansão de domínio ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, tá ligado? Porque sempre é disputa 1v1, tá ligado? Caralho, isso aqui vai tá muito hype, irmão. Que isso, cara. Eu já falei que Juju dos Kais é muito bom, mano. É muito bom. Nossa, véi. Ai, rapaziada. O vídeo já tá ficando longo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Verdade. Vamos deixar o vídeo do Kaito. O vídeo do Dan. Bravo, brabo. Que dublo, mano. Vamos deixar aí na descrição e deixa aí se você acha que eles vão superar Satoru Gojo. E essa música tá muito boa que a gente pegou umas paradas. Você pegou, você me explicou, na verdade, né? Que muito massa, cara. Cara, muito pica, mano. Muito, muito pica. Nossa, mas eu tô triste porque o Hakali não vai aparecer no Shibuya. Porque eu queria muito ver o poder dele. O poder dele, eu acho que é um dos poderes que eu acho mais criativo e legal de ver. É envolvido com apostas, tá ligado? A expansão de domínio dele, se der errado, ele perde tudo. É como se fosse uma casa de apostas, tá ligado? Só que ele é muito sortudo, tá ligado? Sempre ele consegue abrir três expansões seguidas, assim, por causa da sorte dele, tá ligado? Caralho. Ah, deu errado? Eu aposto tudo agora. All win. E por aí vai, tá ligado? É muito pica. Eu não sei explicar porque é muito complexo o poder dele. Eu acho muito pica, mesmo eu não entendendo tanto. É só você sentir. O que que não é complexo? É só você sentir, por lá aí. Vamos deixar o vídeo original do Caetano aí como um vídeo na descrição. E tudo o que você precisa tá aí embaixo. Vamos deixar aqui, ó. O último vídeo. Aqui pra você se inscrever. E, cara, se você não se inscrever... Tchau, tchau.